Mais uma fase da Operação Lesa Pátria hoje. A Polícia Federal faz buscas em três estados contra os suspeitos de envolvimento nos ataques do 8 de janeiro. Reportagem de Henrique Carmon. Esta é a 28ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga aí pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília, atos que culminaram na depredação de prédios públicos aqui, como o Palácio do Planalto, também o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal iniciou essa operação hoje pela manhã. O STF expediu 27 mandados, entre eles 15 de busca e apreensão e 12 de busca pessoal, em endereços nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e também em Santa Catarina. Esses acusados de financiarem esses atos do dia 8 de janeiro, eles podem ser acusados, de acordo com a Polícia Federal, nos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, também de golpe de Estado e dano qualificado. Além também de associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem protegido. Durante a operação, a polícia encontrou também ali armas e munições com essas pessoas que estão sendo investigadas e por financiar os atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília.